E aí Não escondo minha esculpa de passar... Eu sei que eu conheço... Não escuro não, paga agora. Você vai me resgatar a sua mão. Se não, eu vou procurar ele... Quando eu virei da loja... Tudo é tranquilo, eu vou pagar a gente, eu vou cair... Eu vou pedir, né? Em pedindo, eu vou cair de duas, não passa aquilo... Eu não tenho trabalhado, eu não venho a fazer... Andres? Eu vou que ele é grão que você te vive? Não, deixa eu ir. Não, entrava, andava... Andres, eu tenho que te entrar na vida grão. Por que é o bicho do corpo? Porque ele levou em um lugar, mano. A vô que estava aqui, o sumo levou ao Dubai. O sumo é o vião. Não, ele me quer para perguntar. Vou para levar onde? Confiado. Deixa eu acompanhar a cabeça. Vizinha, vizinha. Vizinha aonde? Você solta o internet, não é? Baixa o zílio e dá para saber a internet. Quando eu morro, um gapac? Vou pagar a internet na morte. Na morte. Que lê, mano? Nunca paga internet para a mulher, a gente usa só o Facebook. A gente está usando o Youtube que lutou com o Zamborgue. A gente usa o Youtube e acaba vendo a palavra para os povos que estão na rua. A gente apaga a boca com o dinheiro. Tama em uma saizhora. Sai em minha presença. Sai. Sai. Vou deixar eles anunceres para mim não sair em trabalho.